Reginaldo López, 100% Romântico Quando nós nos conhecemos Num segundo percebemos Que em nós dois Tanta coisa poderia Existir naquele dia Pra depois A impressão que eu sentia Era que te conhecia Há muito tempo atrás A primeira vez Que eu vi você A primeira vez Por aquele nosso encontro Eu não sei por quanto tempo esperei O lugar onde fomos Até mesmo o que falamos Eu guardei Era fim de madrugada A chuva fina na calçada Eu te segurei A primeira vez A primeira vez Que eu deixei você A primeira vez Eu te segurei E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto